Música Estamos de volta com mais um rolê de Digimon World 3 Estamos aqui continuando atravessando esse labirinto dos infernos Que é pra chegar no servidor de Amaterasu E eu continuo enfrentando muitos desses bichos, os demônios, os ridículos E bem, no episódio anterior eu enfrentei o Bubmon pela segunda vez Ele está bem mais poderoso E parece que ele não vai ficar causando mais terremoto por aí E isso é bom, né Eu considero impedir que algo fique fazendo terremotos Como uma boa atitude Então, me deem dinheiro que eu sou herói Tem que ter mais patrocínio nos jogos para heróis, né mano O pessoal não dá nada, assim, é raro O pessoal dá as coisas Ah, eu acho que aqui é a saída É, é a saída Hum, Forest Ih, eu não sabia que ia chegar tão rápido assim no servidor de Amaterasu Eita, caceta Quem é você? Mas que merda Quem é você? Você é do Aua? Eu não vou me render Eu vou vencer vocês com meus Digimon Ei, pera Eu não sou do Aua Eu sou medíocre Eu vim do servidor de açúcar Ah, você veio? Ah, foi mal Pensei que você estava com eles Eu sou o Kenny Mas, como você chegou até o Amaterasu? Eu vim através do buraco de segurança que o Bulbomão cavou Kenny, você sabe onde eu posso encontrar o Digeg da Sabedoria? Ah, não Eu realmente não sei Foi mal Mas, mesmo se eu soubesse, é impossível eu procurar isso Esse o servidor Amaterasu foi tomado pelo Zawa Você não sabe disso, a não ser que tente O que aconteceu com os outros treinadores? Eles nos capturaram e nos forçaram a treinar nossos Digimons para a guerra E, então, eles se tornaram todos em Onkmon Onkmon? Onk? Onkmon de novo? Que merda Eu não vou deixar eles fugirem assim Bem, é isso que a gente pensa também Na verdade, as pessoas que não foram pegas estão formando uma resistência para derrubar o Zawa Eu quero me juntar a eles, então eu estive procurando por eles Uma resistência? Eu quero juntar também, mas eu não posso exatamente agora Eu preciso o Digiovo da Sabedoria para chegar até o mundo real Ah, entendi Isso é muito mal Então, eu estou... Estou indo É, se cuida medíocre é nóis É, você também Ah, é Você vai precisar disso para andar por aí no servidor de Amaterasu Ah, consegui um crony ID Muito bom Se você tem isso, eles vão pensar que você é um membro do A.O.A Só não seja estúpido e eles... Não vão te capturar Ah, obrigado Devo um a você Bem, agora eu estou indo Seja cuidadoso, medíocre Já é Vamos chutar o Cudez Vamos procurar pelo Digiovo da Sabedoria Não a Sinceridade Sinceridade é o do Submarino Mon O da Sabedoria é esse agora Então, o Amaterasu Sérvia Ele não é tão diferente do... 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 Do Açúcar Mas... Os nomes mudam e as colorações e os bichos que aparecem Mas a estrutura é praticamente a mesma Ou é a mesma Tá, então agora eu vou seguir minha direção pro... Qual o nome? A cidade de Seiryu Que agora... Se não me engano tem outro nome agora Ela é... King John 1 City, sei lá Kwanling Ah, uma coisa assim do tipo Eu não lembro exatamente quem não Tá, os bichos daqui... Morrem com um... Um especial meu Mal saber Então, eu vou ver se ainda nesse episódio Eu consigo derrotar o líder de Seiryu Hum... Divermon Lake Tem uma montagem de ficar aqui pescando Pra ver se eu tenho algumas paradas da hora Mas... Eu vou fazer isso na verdade Só que depois Hum... Um ataque de raio pra torrar essa... A gosto aqui do inferno, hein? Ebermon... Que porra de bicho estranho Hmm... Então, foi pro bem pouco que todo mundo morre, hein filha da puta E agora morreu. Falta muito pouco pro level 99. Aí depois eu vou ficar usando o Digitamamon só pra... Não ganha level de alguma coisa diferente. Porque também vou ver o que mais tenho de evolução pra usar. Você tem um Cronid, então você é um de nós. Vai em frente e relaxe na cidade. Tá, então agora o líder de King Long está aqui em cima. Opa, vou ver uma coisa... Vamos ver o que mais tem de evolução liberada. Não, 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 não. Eu quero trocar essa de evolução... Pelo Kyubimon. Pelo Kyubimon. Pelo Kyubimon. Pelo Kyubimon. Camarada, deixe-me dar as boas-vindas. King Long Jeff, onde está o Digiovo da Sabedoria? Eu não sei isso também, mas por que você está... Perguntando? Você não é um de nós? Isso é uns... E daí que eu não sou um de vocês? O que você vai fazer? Eu vou capturar você igual os outros. Vamos lá. Cacetada. É, tem um bicho grande, né? Eu vou usar o Speed Jab primeiro. Vamos ver como é que ele bate. Caralho. E solta... Cúspia no castrebo. Vamos lá, Cyclone Turby. É, isso tirou bem... A ilha é rapidinho. E agora vamos de Hammer Rush. É, o Hammer Rush não bate tão bem nesse... Nesse filho da puta não. Então eu vou usar o Sacanator Bane de novo. Quem mais vai vir aí? Mais um... Dinossauro do Inferno. Forte. Vamos lá, até morrer, filho da puta. É, isso aí é... Bem fortinho. Não, não, o Patamon tá louco. É... Vamos agora... Mais Najemon. Mostra que você é capaz. E aí... Que vergonha, cara. Ah, ele é... Tão lento assim? Porra, defendeu, mano. E aí... Ué, eu ataquei duas vezes e ele atacou duas vezes. Também não entendi. Vamos lá, o Argo é a mão. Vamos começar usando... Um... Life Disque, né? Porque como eu não estou... Hiper poderoso. Não faz matar enquanto eu não... Uplo. Essa parada tão difícil. E eu vou upar depois que eu tenho... Assim que eu terminar esse episódio, eu vou dar uma upada. Que aí já vou ficar tranquilão. Deixar geral o level 30, ou um pouco mais que isso. Que aí depois o resto vai ser mais de boa, vai ser mais... Dinâmico. Boa isso. Gameplay. Morreu, 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 morreu. Qual é o último Digimon dele? E caceta. É, ele tem vários pedaços de Digimon que eu conheço. Eita. Tem braços de... Demi Dennymon. Kid. Tem o outro braço do... Do Kongamon, né? Sei lá. Aí tem o do Skullgreymon. Tem asa do Angel. Ele é uma mistura de vários... Champions ou Ultimate. Não sei. Eu acho que Ultimate. Vamos ver se o evento vai bater bem nele. Porque também... Provavelmente eu vou ficar Blasted pela... 40ª vez. E assim como... Fico muito Blasted, eles... O pessoal sempre defende os ataques dele, cara. Eu consigo entender. Vou colocar a onda. Ah, vou usar isso aqui. E ver o que dá, sei lá. Eu tô com sono, é isso? Não entendi muito bem. É, esse ataque não tira muito de mim, não. Vou pegar o Mega Hair. Vou pegar o Mega Hair. Vou pegar o Mega Hair. Agora eu vou usar o Mega Tornado. Agora eu vou usar o Mega Tornado. Puta que pariu. Isso é uma vergonha para a humanidade, cara. Caralho, mano. Não sei se vai ser tão merda assim, cara. Não sei se vai ser tão merda assim, cara. Sono de novo. Estou muito bom. Ah, vou usar o Live Dick só pra morrer sem ser inútil. Pelo menos, reviver o Guiomon. Aí fica no chão, desgraçado. Pô, tava quente, quente que o bicho ia ajudar alguma coisa, mas é mó inútil. Pô, já vai começar a dar tempo, tem isso? Falta de respeito? Cacetada! Ah, pelo menos fiquei, eu nem sei como é que é o blaster dele. Como é que, como é que é isso? Ah não, deu antes, já fez antes, já fez antes. Muito ridículo, muito ridículo, muito, muito, muito ridículo. Vou usar... Ah, vou usar essa merda aqui mesmo. Morre em que é algo errado. Pô, só isso? Tá bom. Use de novo então. Vou usar mais duas vezes agora. Vamos lá, vamos lá. Mata ele. Mata ele! Hora do crítico, é hora do crítico? Não, não é hora do crítico. Ih, virei normal. é... dormiu ou não dormiu? dormiu, mas... ah, eu não posso bater, vamos lá um Super Shark mais uma para... ah, se eu soubesse eu tinha usado o... o energy disc... energy disco porra, dormi de novo não tem nenhuma troca legal de fazer finalmente acordei, tomara que mate, porque eu não aguento mais essa vantagem, está acontecendo tudo dentro matou, matou, caralho porra, suei eu estava achando que ia ser facinho, nem... nem dormi nem nada por aqui, não salvei fui eu tremendo de um... vacilão pedindo para dar merda é, venci o King Long Chief hã? tem algo no chão? ah, o que é isso? um Blue ID Pass? deve ser útil, então eu vou pegar para mim mas não tem nenhum sinal de jogo da sabedoria eu... me pergunto o que está acontecendo no mundo real ah, vou ter que pegar essa parte agora também o que? quem vai? cala-se, eu não posso ouvir no telefone o que? o que eu devo fazer? que... onde está a polícia? ninguém está entendendo nada eu não sei o que o A.O.A. está planejando mas eu não vou deixar o A.O.A. deixar... fazer as coisas fazer tudo o que ele quer fazer então eu vou finalizar esse episódio por aqui até o próximo episódio que eu vou dar uma treinada agora no próximo episódio eu vou estar mais fortinho e vou tentar seguir para os outros setores, né? até o próximo episódio, é nóis!